Ha-ha, vou... O mítico grupo de comédia Kids in the Hall vai regressar ao ativo após 25 anos para uma nova série produzida pela Amazon. Serão oito novos episódios com produção do criador de Saturday Night Live, Lorne Michaels, que serão transmitidos pelo serviço de streaming Prime da Vídeo. Pá, adoro Saturday Night Live, sabes? Gostas? É, foi uma das primeiras cenas de comédia com as quais eu tive ligação. E Tyco ITT, o criador do Jojo Rabbit e do Thor Ragnarok, está a desenvolver duas séries animadas baseadas no mundo de Charlie and the Chocolate Factory para a Netflix. Não se sabe ainda quando é que estas novas versões do Willy Wonka, do Charlie e do Zompa Lompas vão chegar ao serviço, mas poderá ser antes do final deste ano. Tu gostaste desse filme? Pá, adorei. Eu também. Mas o Johnny Depp fez um papel, é gostei mesmo. Ele é um homem das personagens. Entretanto, e por falar em séries, Snoop Dogg está a produzir uma nova versão afro-americana do detetive Sherlock Holmes. A série é baseada na popular série de livros I.K.E. e ainda não há elenco anunciado. E por acaso quero saber qual é o elenco. E já está nos cinemas um novo filme Bora Lá. E o CC em conjunto com a nós, audiovisuais, tem uns presentes para vocês, meus queridos pecarrujos. Passem no nosso Facebook para se habilitarem a ganhar um conjunto. Um conjunto de quê? Uma mochila, olha esta mochila, um gorro, um grito, um cadernito, podem ganhar. Olha, este caderno é bem giro. Aquele do unicórnio. E dá sempre jeito. E um porta-chaves também dá sempre jeito. Pois é. Porque por acaso tenho um porta-chaves horrível. Olha. Que é o emoji do Cocó. Podes concorrer, pois, se calhar não é aqui. É horrível. E foi o meu ex-namorado que me deu. Ainda por cima. E a, ainda por cima diz o meu modelo. Não disse, não disse. Seste, seste. Bem, olha, aqui está o trailer. Vejam lá. Vejam lá. Olá, senhor Crescido. Muitos parabéns. Não, mãe. Que horror. A Disney e da Pixar. Como é que era o pai? A barba dele picava. Tinha um riso estranho. Gostava de o ter conhecido. Tenho uma coisa para vocês. Do vosso pai. É um bastão de feiticeiro. Não há magia. Escrevi este feito peito para ver no que se trouxe. Tornariam os meus meninos. Como a família. Este feitiço vai trazê-lo de volta. De volta? Tipo, de volta à vida? Conhecer-te era o que ele mais queria na vida. Olha-me o dente de desadar. Como é que tu? Sei lá eu. Eu não fiz nada. Aguenta. Pai? É só pernas. Pai, tu estás na tua casa. Oh, bolas. Nós só temos 24 horas para encontrar o resto do corpo. Vamos dar início a uma demanda. Todas as demandas começam com a Manticora. A aventureira destemida. Querias dizer, a Corey? Ela está ali. Depressa, alguém que me ajude. Estes nuggets de grifo já deviam ter saído. Aquela é a Manticora? Vocês meteram-se em grandes charilhos. Entrem no veículo. Eu vou levar-vos. Vou contar até três. Está bem. Espera. O que é que tu estás a fazer? Não sei mesmo. Ah, seu grande... Estou à procura dos meus filhos. Partiram numa demanda. Mas está tudo bem. Eu falei-lhes do mapa, falei-lhes da pedra, falei-lhes da maldição. Esqueci-me da maldição. Daqui? Os teus rapazes correm um grande perigo. Em Março. Segura-te! Como é que os teus rapazes lidam com a crise? Oh, não. Estamos feitos, estamos feitos. Não é bom. Até onde irias? Não consigo. Não te vamos ver, pai. Tu consegues. Eu acredito em ti. Por mais um dia juntos, a minha tripa sabe onde ir. Não sabes, menina? Sabes, pois. Estou a caminho, meninos. Não se metam em sarilhos. Disney e Pixar. Bora lá. Março 2020 nos cinemas. 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 Tchau.